Olá comandante, estamos de volta, estamos de volta aqui ao nosso Sustain Alive e estava aqui a ver, não é, 10 missões voadas, 97 inimigos destruídos, portanto, muito provavelmente hoje vamos fazer o inimigo 100 destruído, 7.689 milhas voadas, 17 alvos destruídos, não é, ainda não perdemos nenhum bombardeiro, infelizmente perdemos aqui o comandante Valdírio e o comandante Kiko e já gastámos 31 mil mil libras, não é, está certo, bem, não temos dinheiro, vamos então aqui ao briefing e enquanto vocês vão pondo aí o vosso like em baixo, vamos tentar chegar aí aos 20 likes, nós vamos escolher aqui a nova missão, agora eu estou a reparar que está tudo muito pó vermelho, eu não estou a gostar disto, pois isto é tudo alto risco, alto risco e ainda por cima não temos bónus nenhum e ainda por cima temos asas inimigos que a gente ainda não conseguiu destruir nenhum e o nosso avião não está assim tão forte quanto eu gostaria, não é, estamos, é o que se chama, estamos bem tramados, estamos. Ok, podemos ir aqui então a este site de Rockettes V1 ou então podemos ir aqui, que é o quê? aqui, aí está a Motor Factory, é reconhecimento na Bélgica, bem, eu vou aqui, vamos bombardear isto, isto é de alto risco, mas nós estamos cá para isso, é o nosso trabalho, é bombardeamentos de alto risco E estamos aqui com os nossos grandes comandantes supremos, todos prontos, não é, tudo pronto, bem, Sérgio, lock and load, take off, vamos lá E já temos um, já temos uma avaria, fantástico, fantástico Já não temos oxigênio Já não temos oxigênio porque temos uma avaria Falei que aqui o comandante de Barbosa é o nosso mecânico de voo Não falha Ele vai às asas, ele vai atrás, ele vai à metralhadora, ele faz tudo, ele salva com os outros comandantes Getting reports, enemy ace, ok, vamos ter asos Vamos ter asos Barbosa, vamos ter asos, volta para aqui, por exemplo, da Mistura Pobra Anda lá, anda lá Barbosa, fazer um lindo mais Ah, infelizmente não conseguimos aqui grandes upgrades às metralhadoras, vamos lá ver como é que isto está, vai correr, felizmente o Vini já tem habilidade de foco Já tem foco, e o Rigota está quase, quase também a receber essa habilidade, isso vai nos ajudar muito Outra coisa também ajuda bastante é o Autotec aqui do Barros Já vamos aqui ao rádio e ver se alguma coisa Vai ser mais uma missão noturna e já estou a ver ali Já estou a ver ali a nossa missão Ah, o que é isto? Stop V1s from Launching Oh, diabo Oh, diabo Então, como é que eu vou? Careto, o que é que... Ai, Jesus Ai, vale-me Santa Apolónia, não é? Ok, mas o que é que eu tenho que fazer? É ir aqui E destruir isto, é? Ah, abre aí Vamos lá Já vamos fazer, se calhar, um Autotec com o Barros Já, ok, Barros faz Autotec e agora estou aqui ocupado E... Dedo no gatilho Nice Ok, temos que os destruir todos, não é? Close doors Close doors Close doors Close doors Close doors Close doors Eles vão sair, é? Por que é que está... Ui? O que é que aconteceu? Eu des... I don't like this Será que eles enviaram algum? Eu acho que eles lançaram Eu acho que eles lançaram Já... Já há um Já há um Porque eu não consegui pará-los todos O que é que falta? Temos aqui o próximo waypoint Eu vi aqui qualquer coisa Ah... Barros, consegues Autotec? Consegues? Cheap e cow Open doors Ah... Vini... Faz o focus Lindo... Vamos lá... Mais um site... Vamos ao próximo... Três... Faltam dois Parabosa Está ali... Ah... Cheap e cow... Selecionar... O pandores já está E já temos aquele... Aquele... Félix, pá... Não gosto nada do gajo Está ali... Espera... Agora não tenho tempo Agora não tenho tempo Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Isso... Eu se calhar preciso de um autotag Eu se calhar preciso de um autotag Vamos lá... Isso... Exatamente... Não... Não vamos à foto Vamos à foto depois Vini... Tens o focus Tens... Vamos selecionar... Portas estão abertas... Vamos à última... Isto aqui está muito bem defendido... Muitíssimo bem defendido mesmo... Ok... Close doors... Vamos tirar a foto... Vamos ali... Onde é que está... Onde é que está o inimigo? Consegues-me fazer... Vini... 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 Ah... Barros... Barros... Não consegues autotag agora... Mas está aqui alguém... Xipical... 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 Vai só tirar esta fotozinha... Que a gente precisa... A gente precisa aqui desta foto... Isso... Agora Xipical... Xipical vens para aqui... Tu vens para aqui... Não, 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 não... Tu vens é para aqui... Tu vens é para aqui... Tu vens é para aqui... Temos um Mandon... Temos um Mandon... Temos um Mandon... E temos de sair daqui... Não é? Ah... Melga... Melga... Leva-nos para casa... Vini... Ah... Vai... Vai ao Vini... Vai ao Vini... E agora temos o Barros também... E agora temos o Rei Gota também... Sérgio... Hi... Não, não, não... Ai... O Barros também não... Ai, ai... Agora é que estamos lixados... Agora é que estamos lixados... Melga... Melga... Xipical... Ando para aqui... Melga... Tu tens que ir safar aqui... O Vini... Eu acho que vai morrer alguém hoje... Ai... Outro morto... Eu não acredito... Eu não acredito... Xipical... Anda para aqui... Só o Sérgio é que se vai safar... Ai... Quem é que vai morrer primeiro... Acho que é o Vini... Xipical... Quem é que a gente precisa de safar mesmo... Eu acho que é o Melga... Eu acho que é o Melga porque ele tem que nos safar daqui... Bem... Já estamos cá em cima... É para... Infelizmente já não tenho mais nada... Xipical vai para ali... Ah... Melga... Xip... Gatão? Já não tenho... Xipical... Xipical onde é? Xipical onde é? Xipical... É para safar alguém... Xipical... Isto já está tudo morto... Ainda para aqui! Xipical... Só fai o Raigota... Xipical... 7ísip... Xipical... Xipical... Yip— Anda aqui! Quem é que ainda falta? Temos o Melga... Canso O Córgoscru... Vamos lá para baixo... E aí e como é que isto é possível não não talvez mais para aqui a que é que eu tenho aqui ainda vivos e ficamos sem nada se pica lá e não sei que vir aqui consegue vir aqui arranjar isto não o chip é que fica que eu sérgio seja de cá sérgio bailout sérgio imagens se landing sérgio lower gear sérgio bailout bailout eu tô sem palavras e eu tô sem palavras e como é que isso foi possível é que tava a correr tão bem a missão eu estava a correr tão bem e forceram todos todos e isso é horrível bem eu vou tirar novamente à sorte uma tripulação nova e vem já então comandantes aqui está a nossa tripulação reciclada as mais notícias que eu eventualmente terei para vocês é que nós perdemos quase o equipamento todo por isso eles estão alguns nem sequer têm luvas vamos ter que voar sempre a baixa altitude eles estão quase desprotegidos não é aqui um ou dois tem capacete e o resto nem isso então bom eu tive a fazer aleatoriamente eu sorteio o piloto então vai ser o sérgio a mesma o engenheiro vai ser o nosso mecânico vini eu decidi pôr aqui o vini na mecânica pode ser que a gente tenha mais sorte assim Márcio Barbosa vai estar agora nos mapas e na navegação Nuno Barros fez um bom trabalho no rádio volta a estar no rádio Valdírio Guerra vai estar numa das nossas metralhadoras Ray Gota na outra e o Kiko vai estar no bombardeamento ainda pior notícias é como nós perdemos o avião não é nós perdemos o nosso staying alive agora temos o nosso summer nights mas é um avião novo novo Ok é um avião novo então é para temos aqui algumas coisas temos engine standard Mark 2 mas é para muitas destas coisas são completamente origem é alguém por exemplo aqui o terra de trás é um ponto 3 Mark 1 que é uma porcaria nem sequer tem um é mó é mó fit que é o que a gente quer por isso as nossas próximas missões vão ser muito difíceis muito muito difíceis malta e por isso a passei lá eu acho que aqui nós vamos ter que pensar bem o que é que a gente quer e se vamos por se calhar maybe talvez quando é que isto custa nem sequer temos dinheiro por pouco mas enfim aqui temos dois lotes o que é que a gente há de pôr eu acho que vamos por duas coisas para curar aqui a e meio podemos por um extintor e um paraquedas não é eu acho que sim normalmente isto não se sente assim tão facilmente e aqui dois paraquedas portanto pelo menos metade da tripulação e teoricamente a gente consegue que se a parte é isso é isso que nós queremos não sei eu nem sei não sei o que é que será melhor e eu acho que agora tá mais ou menos é para a gente vai ver vamos ter que ter muito cuidado nas nossas próximas missões não nos vamos é assim é fazer missão e tchau ok é não vou ficar lá tirar fotos porque não é não dá não sequer temos roupa de interro eu falei que agora o jogo mandou-nos aqui umas missões de baixo risco eu acho que é de propósito então vamos bombardear aqui isto fica pertinho é moda pé de puxa e vamos vamos fazer isso e mas reparem que é assim isto é tudo pilotos novos apesar de terem os nomes iguais em alguns casos mas por exemplo o sérgio vinho eu já consegui contratar pessoal já de nível 2 tem alguma experiência outros que eles têm que ir de nível 1 na hipótese Ok Sérgio Sérgio take-off agora temos o borbosa aqui nos mapas borbosa já não está enviar para ali e agora não nos podemos esquecer que esta malta aqui dos terras têm que ir buscar não é tem que ir buscar balas e depois temos o Kiko aqui à frente também tem que que ir buscar balas é agora temos realmente muita coisa a fazer Sérgio reis guia o vinho já tem busto não tem ainda limpo que é mais importante ainda quer ser busto é bom para fugir também é você é bom por fugir é que isso o barro serviço para nível 3 é que era e conseguimos desbloquear aqui alguma coisa e o Valdir o guerra e esses tipos de treinadoras para ter o Focus era ó e portanto é assim o avião não é completamente origem tem alguns apretos outros não eu não sei como é que eles vêm o que é que eu que é que eu sou que é que o avião traz não sei o outro avião ficou completamente destruído quero se tem a live então este aqui é o summer nights e hoje está é de noite portanto calha bem para o primeiro voo e vamos esperar que corra um pouco melhor e agora não temos autotag não temos nada e eu não sei o que é que poderia ter feito melhor ali pelo menos sentar se calhar safar a tripulação bocadinho antes porque quando uma coisa começou a correr mal não sei se vocês repararam bastou um estar no chão acho que foi o vinho e o primeiro a cair depois os outros que iam lá buscar que iram todos e já tinha contado a tripulação morta Ok temos aqui alguém no radar tá aqui o nome que eu tenho Barros a dizer muito bem tanto vamos já fazer o tagging e nós vamos fazer o tagging vamos lá para se der para tirar fotos tiramos não der não tiramos e vamos embora logo e já temos aqui mal tá de esperar eu estou bem lá em cima e agora até vamos ficar sem sentidos já para não falar que eles estão os arolhos né ok já temos ali e o nosso alvo então agora é o Kiko tem que não posso esquecer já não é o chipical aqui é o Kiko Kiko seleciona abre e vamos bombardear aqui com duas e ir embora não vamos estar a inventar e já foi à vida boa é para mas temos uma fotinha temos ali uma foto eu agora tô naquela e temos que lá e a gente já deve estar bem próximos e os dores e tirar aqui a foto temos mais inimigos e pronto é agora vamos embora não é para inventar não é para inventar vamos embora o Kiko Kiko vai lá por cima que o Rei Gota vai recargar que ela vai recargar vini fazer fazer o que vem cá para baixo e o que é tudo estamos entendidos Olá agora é sobreviver e a nossa missão é sobreviver e está quase vai lá volta está quase temos aí mais inimigos eu não consigo ver temos um inimigo ainda não consegui a tonka tira-nos daqui Barbosa e agora é o Barbosa o nosso navegador Olha a quantidade de inimigos que a gente tem aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos assistir todos todos e eles têm que treinar mais aproveitem agora é isso olha aqui você está cheio de mim isso aqui E aí E aí o Valdir e ficou ali sem munição e eu acho que eles não não estão a perseguir o batalão uma boa 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 gostei 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 bastante já estamos quase sobre os céus ingleses e para lá este aqui tá quase né e bom então você vai se embora o Deus assim você vai o Ok mas é para regressarmos todos vivos o avião regressou eu tô feliz neste momento não esperamos queixar nós podemos queixar tive pena deus não terem deitado mais abaixo umas olha é mesmo assim e vamos lá vamos lá Sérgio o Lourdes Guia Vini como é que nós estamos o Vini está ali vendo aqui o teu posto bom e vamos então aterrar olha é o que é vamos aproveitar o dinheiro nem sei para que ainda talvez a gente faça os aparelhos no próximo episódio ou protegemos mais a tripulação ou protegemos mais o avião mas eu acho que uma das coisas importantes agora é metralhadoras mais fortes e das duas uma não é uma metralhadoras mais fortes ou ou o filho da o auto o filho não é recarregamento automático e eu nem sei o que é que será melhor agora neste sinceramente se calhar metralhadoras mais fortes para mandar os inimigos abaixo vamos também ver se alguém sobre o nível temos aqui alguns bônus mais importantíssimos e importantíssimos principalmente bônus como o focus agora seriam ótimos e vamos lá Sérgio na final 30 em baixo o que é que pode correr mal não é temos quatro minutos a funcionar é o que não é todos os dias aí temos aqui esta ajuda que eu esqueci-me da última vez que a poderia ter usado o controle do controle e temos o ritmo do país temos uma foto e ainda temos uma coisa destruída eu acho que isto foi uma missão tendo em conta aos nossos mais cinco estrelas completamente o que é mil e 800 ali e depois o avião voltou mais mil e duzentos mais a foto não mas o nosso lotar mais a foto é que a foto vai dar logo mil paus é muito não é a nossa os nossos bravos voltaram todos e alguém sobre o nível subiram assim subiram assim mas ninguém teve bônus infelizmente ainda valer guerra quase a receber aqui o bônus é mas pronto não estou queixar não nos podemos queixar por correu bem e agora vamos aqui para o avião o e principalmente na cantar na tela ok na tela que é super hiper mega importante e se nós conseguirmos aqui já ficamos com peso a mais agora é que ela não é agora é aquela questão então põe neste aqui que é mais forte mais 33 demas por seco mas temos que ir a pé lá buscar as coisas ou um tempo logo automático o que é como está a ser fazer e o temos este aqui o que é muito mais dando por segundo o que é muito mais dano por segundo não é o marco 3 é assim o marco 2 autofídio não dá e este aqui se também não dá não é e isto dá e este não este é que não dá este fica com 202 mil novecentos e trinta as decisões e assim eu acho que o automático porque eu fico um bocado longe para ir buscar as coisas vamos para o automático nunca mais nos preocupamos com quem tá aqui atrás ok e depois o a por não dá dá para pôr não dá dá para pôr um nível 2 dá e aqui se calhar a gente podia então nós podemos pôr este o marco 2 e a limites e então esqueçam a isso extintores ou não temos extintores então hoje tem que ser temos dinheiro para o marco 2 e não deu porque o peso peso não dá e aqui conseguimos instalar isto conseguimos que lá vamos fazer isso para porque os tanques maiores para já estão mais protegidos e depois nós ainda não temos a aquela habilidade da mistura mistura pobre não é portanto vamos fazer isso ok equipamentos para já tá bem assim eu poderia instalar aqui mais à frente mas para já ainda não o trailer tá tá bem tá tá bem survival temos o dingue e se calhar vamos instalar o o pombo e aqui temos mais chances de sobrevivência ou então espera aí vamos antes aqui vamos antes aqui para a tripulação e ver se a gente consegue produzir os um bocadinho mais porque estes três aqui nem sequer tem capacete olha aí e é pessoal da pesada então vamos aqui o valdírio guerra e a gente consegue dar a gente pegar aqui algum capacete nós temos aqui pode-se um flag helmet mark 2 e ele fica mais lento mas olha aí a mais 25 por cento de mais 25 proteção vamos dar isto e se calhar para já é assim o rei gota coitado nem luvas tem e se calhar vamos lidar também este aqui é mais 250 e mais umas luvas a mais 16 já fica um bocado mais protegido e depois também temos aqui o que coitado sem nada e vamos dar isto aqui 25 e luvas térmicas fica com 13 e depois o valdírio tá ali um bocado mais desprotegido que a gente pode dar mais e vamos dar aqui se calhar oxigênio e aqui em termos de vestimentas se calhar um light fleck vest são só 50 e botas temos aqui alguma coisa leder boots dá um bocadinho proteção e esta aqui dá muito mais proteção e esta aqui é mais speed e aqui tem mais a ver com com térmicos eu acho que essa aqui é ok ok não sei quer ir mais lento mas e para já para já é o que há depois também é importante é proteger o piloto porque sem piloto não se vai lá de nenhum o piloto ainda não tem oxigênio vamos lhe dar aqui e acessamos esta aqui de oxigênio e temos dinheiro para isso também ajuda a proteger o piloto e apesar de saudar para 10 segundos então vamos fazer e algumas botas inhas para ele e temos estas aqui térmicas e a lestas aqui bem vamos vamos festas aqui certo protege um bocadinho mais malta vou ficar por aqui e deixem o vosso like já sabem é super importante a série e subscrevam o canal se ainda não subscreveram vamos tentar chegar aos 7000 subscritores o próximo episódio tá aí aparecer cliquem lá do outro lado mais uma missão até já